A Presidente da Autoridade do Município de Dili vai implementar em breve o Programa Merenda Escolar nas Escolas em Dili. A Presidente da Autoridade do Município de Dili, Guilhermina Filomena Saldanha, disse que o Programa Merenda Escolar nas Escolas em Dili vai ser implementado em breve. A Autoridade do Município de Dili assinou já o contrato com o Banco Nacional Ultramarino para a transferência dos fundos. Temos 17 equipas formadas para implementar o Programa Merenda Escolar. Hoje já assinei uma carta de autorização ao Banco Nacional Ultramarino para que todos os grupos obtevessem já a abertura da conta bancária a fim de, já dentro desta semana, podermos transferir o orçamento às suas respectivas contas bancárias. O mais breve possível. Assim que cada equipa tiver já a sua transferência de orçamento, eles já podem começar. Estamos muito, o Dili está atrasado. Devia ser já a partir da implementação, devia ser já a partir de 1 de março, mas devido a alguns grupos não tiveram, não têm as mãos. Os documentos apropriados, fora do prazo e tudo, eles tinham que rever através de outros grupos. Foi por tudo isso que estamos um bocado atrasados na implementação, mas eu posso até dizer que já no fim desta semana já podem ter os seus contratos assinados entre a autoridade do município Dili e os referidos 17 grupos. Dili tem mais número, por volta de salvo erro, por volta de até 6 mil e tal. Dili temos mais número de estudantes e grupo temos só 17 grupos. Número das escolas não tem acerto, mas quase todas as escolas, temos mais duas escolas, escolas de café, que vão integrar este ano como beneficiário do projeto da merenda escolar. Assim que eu assinar esse contrato com os grupos, obviamente o orçamento vai dar entrada já, vai ser liquidado na sua conta bancária e automaticamente os grupos já podem trabalhar para a implementação da merenda escolar. São mais de 6 mil alunos que beneficiam o programa Merenda Escolar. O governo alocou mais de 2 milhões de dólares americanos para a implementação do programa em causa nas escolas em Dili. Verônica Barros e Lenha Laina Reportagem. Dili tem mais número, por volta de salvo, A Speaker deions deste livro é um ноч de main á Но, destination em Dili. Agua com foda E ala